Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas do outro lado do muro, não era um lugar de despejo. Era uma linha de trem. Oliver tinha sido reparado e Thomas estava trazendo ele de volta para o local da escavação. Max e Monte são trabalhadores bons e fortes, mas lembre-se, é melhor deixá-los competir um contra o outro do que tentar vencê-los em seus jogos bobos. Certo, Oliver. Obrigado, polícia. Vou ficar com isso em mente de... Max e Monte tinham causado um acidente. Onde está o Thomas com o Oliver? Ele já devia ter voltado há muito, muito tempo. Não podemos fazer mais sem ele. Tá bom, vocês dois? Parece que é a sua última carga de hoje. Felizmente, Thomas tinha os amigos para ajudá-lo. Logo, os trilhos vão ficar limpos, Thomas, agora que meu pistão foi reparado. Ah, e vamos colocar você de volta aos trilhos em breve. Certo, Jerome? Certo, Judy. Obrigado a todos. Ainda era um mistério como todo aquele lixo tinha parado no ramal do Thomas. Ora, ora, ora. Até que... Olá, olá, olá. Max e Monte, o despejo dos detritos causou confusão e atraso para as sobras de construção e para a ferrovia. Desculpe, policial. Vocês devem sempre se desfazer dos entulhos da construção de forma segura no depósito de lixo. E é ali que eu espero que vocês joguem o resto daquele entulho que deixaram sobre os trilhos antes do amanhecer. Sim, senhor. Desculpe, senhor. E digo mais, parem de pregar peças por aí.